Fala galera, seja bem vindo ao canal fofocando de tudo Ingrid foi conversar com André e pede desculpa pelo ocorrido da madrugada Ingrid diz, fiquei mal pelo ocorrido de ontem, fui infantil, agi com impulsividade Eu tava pensando, não gostaria que fizesse comigo E André diz, fui dormir bem chateado, você sabe que você errou, foi porco Desculpa não passar dor, mas acho que é o mínimo de reconhecimento que teve um erro aí Ingrid completa, só queria falar, zerar com você, porque eu gosto tanto de você E aí galera, o que é que vocês acharam? Deixa aqui o seu comentário que é muito importante, sobre essa conversa que Ingrid teve com André Ingrid reconheceu o erro de ontem Deixa aqui o seu comentário que é muito importante Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!